Me conta um pouquinho da tua visão de mercado, Martim, depois de tantos anos aí nesses setores, como que hoje você vê esses dois setores, principalmente de escritórios e de logística, talvez a maioria dos investidores de fundo imobiliário hoje tem uma preferência por logística, por entender todo o crescimento desse setor que foi exponencial nos últimos anos, parece que a pandemia, tudo que fez com que o mercado de escritórios sofresse e requeresse um pouco mais de atenção, parece que foi um empurrão para o setor logística em crescer em novos projetos, em metragens ocupadas, como que você entende hoje o prognóstico dos dois setores? Perfeito, eu acho que eu vou começar pelo de logística, que nem você falou, acho que está muito fácil hoje para o mercado entender. O mercado de logística já vinha se desenvolvendo muito rápido no Brasil, apesar de ser um mercado novo, quando eu comparo com escritórios, mas ele começou a se desenvolver muito e quando veio a pandemia existiu efetivamente um boom, porque todo o consumo passou a ser feito através de logística, ninguém podia sair na rua, ninguém podia ir em um shopping, ninguém podia comprar absolutamente nada, tinha que comprar via algum aplicativo e você receber dentro da sua casa. Então aí começou sim a necessidade dos grandes centros de logística, próximo aos grandes centros consumidores, existia essa carência. Tudo que foi construído começou a ser ocupado, áreas grandes, então todo mundo começou a entender, puxa, esse é um mercado muito bom que numa crise está funcionando muito bem. Mas é mais do que isso, não é simplesmente uma crise, bom, passou a crise, então agora vai regredir? Não, pelo contrário, só acelerou um processo que deveria seguir. Hoje eu estava lendo, não lembro que veículo, mas justamente ele estava falando que o Brasil cresce em consumo pela internet, compras pela internet, ao ritmo de 30% ao ano. Ou seja, isso é um ritmo muito grande, que significa que se precisa de logística para fazer toda essa gestão das entregas dessas mercadorias das compras, que vai desde o produtor final ou de uma importação, eventualmente se for importação, para onde tem que ser levado, para os grandes centros de distribuição, depois para os pequenos centros de distribuição, o last mile, para depois você receber na sua casa. E dentro de um prazo, você compra, eu quero receber em oito dias, eu quero receber em dois dias, ou eu posso esperar 30 dias. Então tem toda essa cadeia de logística que é muito recente e está se desenvolvendo e ainda vai se desenvolver muito. Com certeza. Então esse é um mercado que hoje está em voga, está todo mundo olhando, todo mundo vendo, e você vê a performance de fundos imobiliários, por exemplo, estão indo muito bem, pouquíssimo desconto, alguns até sendo treinados com prêmio. Tudo que aconteceu no mercado de retails acabou não abalando, deu só uma chacoalhada, mas já voltou, porque os espaços eram bons e estavam sendo ocupados. E um detalhe muito importante que a gente olha para esse mercado de logística, e já fazendo também um paralelo para os escritórios que a gente já entra, falta muita qualidade ainda a ser construída nesse mercado de logística. O que significa qualidade? Grandes áreas onde a logística precisa de redução de custos por escala. Então, se você consegue produzir um empreendimento com 200, 300 mil metros, é muito melhor do que construir um empreendimento com 20, 30 mil metros, pela questão de escala, de custos, custos de portaria, custos de manutenção, custos de segurança. Então esses detalhes. Então como falta muita qualidade ainda, é um mercado que ainda pode aceitar muito novo estoque. Claro que o novo estoque com qualidade vai ser ocupado ao invés do estoque mais antigo, que já está, enfim, bastante desgastado, bastante desatualizado no mercado. Então tem essa transição normal e é importante saber o que efetivamente é estoque disponível e aquilo que efetivamente já ficou defasado, que precisaria passar por um processo de transformação. Então esse é um mercado e um mercado que a gente atua, atuamos muito, chegamos a ter na nossa primeira fase de logística um milhão e meio, aproximadamente, de metros quadrados. Vendemos, hoje a gente já está em 450, podendo duplicar esse tamanho só com o que a gente tem dentro. Então é um mercado que a gente acredita que vai continuar.